A paz de Jesus e o amor de Maria para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Vimos ontem que por meio de uma mulher o pecado entrou no mundo Mas foi por meio de uma outra mulher que a salvação chegou para toda a humanidade E essa mulher é Maria a toda graciada Em Lucas 1, 28, 30 diz assim O anjo do Senhor aproximando-se dela disse Ave cheia de graça, o Senhor é contigo Maria ficou perturbada com essas palavras pensando o que significaria essa saudação Mas o anjo lhe disse Não temas Maria, pois o Senhor é contigo Hoje o Senhor também quer te dizer Não tenhas medo meu filho, minha filha, eu estou contigo Assim como ele deu uma missão a Maria, ele também tem uma missão para cada um de nós Basta aceitarmos o projeto de salvação Dizermos o nosso sim Então não há o que temer Como ele disse a Maria que estaria com ela, ele também te diz Filho, filha, não tenhas medo, eu estou contigo O ano de 2020 foi difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor Sigamos na fé e unidos para vivermos o extraordinário de Deus para as nossas vidas Nesse ano que se inicia Os nossos sábados serão dedicados a Maria Ela irá nos apontar o caminho, qual caminho a seguir E esse caminho certamente é o da obediência Vamos juntos nessa jornada? Por isso eu conto com você Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje Marca aqui nos comentários Publica nos seus stories Manda para os seus grupos de whatsapp Ajude a evangelização chegar a muitos corações A internet está aí para nos ajudar nisso E foi assim que o Senhor colocou no meu coração No início, quando Ele falou comigo Eu me senti com medo, angustiada Mas comecei a estudar essas mulheres que Ele pedia para que eu estudasse E Maria, como sempre, nos aponta esse caminho De não ter medo, de dizer sim àquilo que Ele nos chama Então, eu te peço Vamos junto comigo nessa jornada em 2021 Estudar as mulheres da Bíblia Elas certamente têm muito a que nos ensinar E nós vamos nos aprofundando cada dia mais Cada dia um pouquinho Cada dia um pouquinho E nós vamos crescer Crescer na palavra Junto com o Espírito Santo de Deus Nos formando a cada dia Então eu te convido mulher Esteja junto comigo Propague essa notícia E reza junto comigo essa oração Que vamos finalizar a cada dia com essa oração Que o Teu amor, Senhor, vença em mim Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em Ti e contigo Então assim finalizamos por hoje Mas amanhã, se Papai de Sol nos permitir Estaremos juntos Até amanhã E aí E aí